JMV Notícias e a Revista da Semana que chega sempre às sextas-feiras com o relato dos acontecimentos da semana que passou. Neste final de semana tem a festa da Comunidade Evangélica Luterana de Timbó. Várias atrações vão acontecer sábado e domingo no pavilhão de eventos em Ripau. Nesta semana as primeiras quatro famílias de Timbó receberam igual número de casas construídas pelo projeto Ressoar. Foi no auditório da Prefeitura de Timbó, está aí o prefeito Laércio Schuster Jr., entregando as casas para as famílias de Marinês dos Santos, Eliane Martins da Silva e Dalina Aparecida dos Santos e Filomena Mas. Todos eles receberam as chaves e agora já podem se instalar nas casas construídas lá no bairro Arapunguinhas, na Rua Silésia, onde outras estão sendo construídas. Por ocasião da entrega, o prefeito Laércio Schuster Jr. de Timbó recebeu a informação de dirigentes do projeto Ressoar de que o projeto somente sairá de Santa Catarina quando todas as casas para famílias desabrigadas, desalojadas e que perderam suas moradias receberem as novas casas. Um fato bastante lamentável, a situação da saúde, o atendimento às pessoas doentes, às pessoas que necessitam de consultas médicas, principalmente de consultas de referência. Blumenau cancelou estas consultas para todos os municípios do Médio Vale do Itajaí. Você vai saber a situação agora, na entrevista com Ednilson Freitas, que é o secretário da Saúde da Prefeitura de Indaial. Nós viemos conversar com o secretário da Saúde da Prefeitura de Indaial, o Ednilson de Freitas. Como se sabe, Blumenau suspendeu, cancelou as consultas de referência que abrangiam os 14 municípios da Associação de Municípios do Médio Vale do Itajaí. Ednilson, qual é a situação desta suspensão na cidade de Indaial e dos demais municípios? Bom, o que ocorre hoje é que, com essa pedido de demissão em massa dos médicos em Blumenau, muitas das consultas de especialidades foram suspensas, pelo menos até outubro. O município de Blumenau nos pediu um prazo para tentar rever a agenda dessas especialidades. Para se ter uma ideia, Indaial tinha uma média de 162 consultas em especialidade com Blumenau. Nós fomos prejudicados, em torno de 50% dessa demanda nós já perdemos. E os demais municípios, dependendo do porto de cada município, principalmente aqueles menores que não têm nenhuma especialidade, esse sim, a situação é bem mais grave, porque correm o risco de perder todo tipo de consulta em especialidade. O que nós vamos fazer agora, durante a semana, temos uma reunião marcada para quinta-feira, entre todos os secretários aqui da região da Anvi, e vamos tentar ver uma forma de ajudar todos os municípios. Como é que vai ser feito isso? Cada município está revendo as suas cotas que foram pactuadas com Blumenau, para tentar ver se a gente consegue ajudar um pouquinho com essas cotas os municípios que não têm cota nenhuma, ou vão ficar sem essas cotas com Blumenau. Indaial consegue atender alguma dessas consultas de referência, Nilson? Sim, nós estamos fazendo um levantamento para ver o número de consultas de referência que a gente vai poder ajudar os municípios vizinhos. Alguma coisa a gente vai conseguir ajudar, não muito, porque a nossa demanda hoje é muito grande, e a carga horária dos nossos médicos, hoje especialistas, é pequena. Já mal e mal atende a nossa demanda que tem hoje para Indaial. Mas, mesmo assim, a gente assumiu um compromisso junto aos demais secretários, e com o secretário de Blumenau, de que, num momento tão difícil que eles estão passando hoje, os municípios vão fazer o máximo possível e um esforço para poder ajudar um ao outro. Nilson, o governo federal repassa essa responsabilidade aos municípios, mas simplesmente repassa. O problema é justamente esse, a especialidade é uma responsabilidade do governo federal, do SUS, do Ministério da Saúde. O que ocorreu nos últimos anos é que, devido a essa deficiência, e eu acho que até um pouco desse descaso, os municípios começaram a assumir essas responsabilidades em ter consultas de especialidades. E, agora, infelizmente, com esse caso de Blumenau, eu acho que muita coisa vai ter que ser revista, muita coisa vai ter que ser repensada, porque os municípios que dependem dos seus pontos de referência não podem ficar à mercê de uma situação como essa que ocorreu. Afinal de contas, vidas estão em jogo. Está aí, então, o Nilson de Freitas, que é o secretário da Saúde da Prefeitura de Indaial, explicando essa situação que atinge, não apenas em Indaial, mas atinge a Piúna, Ascurra, Rodeio, Benedito Novo, Dr. Pedrinho, Rio dos Cedros, Pomerode, Timbó, Gaspar, Brusque, Guabiruba, Botuverá e Blumenau. Os 14 municípios da ANVI, que, no dia de hoje, está completando 41 anos de atividade. Realmente uma situação preocupante. Quinta-feira poderá ser encontrada uma solução, hein, Nilson? Sim, nós estamos esperando, né, todos os secretários estarão reunidos, nós vamos, inclusive, marcamos de passar o dia juntos, porque de lá já teremos que sair com uma deliberação, junto ao governo do Estado, para poder ver onde nós vamos conseguir essas especialidades, ou de que forma que nós vamos conseguir, pelo menos, atender, tá, uma parte dessa demanda que Blumenau não vai mais conseguir atender. Mas quinta-feira, com certeza, uma definição nós já vamos ter. Domingo é o dia dos pais, é o dia de você homenagear o seu pai. Não se esqueça, o CDL de Timbó manterá o comércio aberto amanhã, até as 16 horas. Uma oportunidade para você que trabalha durante todo o dia, trabalha sábado pela manhã, ter oportunidade de ir ao comércio e adquirir um presentinho para o seu pai. As aulas nos estabelecimentos de ensino recomeçaram depois das pequenas férias do meio do ano, na última segunda-feira. E nós fomos numa escola que homenageia um dos pioneiros no Vale do Itajaí, na colonização, na cidade de Indaial. Nesta segunda-feira, milhares de alunos retornaram às escolas em todo o estado de Santa Catarina e não poderia ser diferente no Médio Vale do Itajaí. Terminaram as chamadas férias do meio do ano. E nós viemos conferir o retorno às aulas numa escola que leva o nome de um dos pioneiros do Médio Vale do Itajaí. É ele, Frederico Hart. Esta escola funciona aqui na cidade de Indaial. E nós estamos aqui com a professora Maria Helena, que é subdiretora da escola. Ela vai falar um pouquinho sobre o retorno às aulas. Dona Maria Helena, as aulas recomeçando agora vão até quando? As aulas vão até dia 17 de dezembro. Quantos alunos, quantos professores, quantos funcionários aqui na escola? Nós temos hoje um total de 1.420 alunos aqui na escola e na extensão temos sete turmas lá no Colégio Municipal Indaial para poder estar atendendo aquela comunidade. e temos 65 a 70 professores, não sei bem porque houve uma mudança agora. E com os funcionários que temos na servência e na cozinha que é da Coã, nós temos por volta de 80 pessoas trabalhando diariamente na escola. E funciona tudo normalmente, Dona Maria Helena? Graças a Deus. Temos sim problemas com alunos, como todos têm, mas sempre tratamos de solucionar da melhor maneira possível. Felizmente o percentual de bons é melhor do que aqueles que incomodam? Com certeza, muito maior. Agradecemos então e convidamos a todos os alunos, os pais, a responsabilidade da escola, porque os alunos não estudam para os pais, nem para os professores. É para eles e é isso que a gente tem em mente. Eles são o objetivo da escola. Os pais participam? Graças a Deus. Aqui eles estão participando sim. A Revista da Semana no JMV Notícias, sempre às sextas-feiras, a partir das 3 horas da tarde, a partir das 15 horas, aqui na www.jmv.tv.br. Depois dos comerciais, depois do intervalo, mais informações.